E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer a segunda parte do vídeo ensinando vocês a criarem skins de CSGO Só que dessa vez é um pouco mais avançado, porque o último vídeo que eu postei foi basicamente mostrando dentro da oficina como é que faz, como é que, né? Fazendo o básico do básico, certo? Agora eu decidi trazer uma versão mais melhorada sobre isso, porque pra quem não sabe a Steam tá lançando, lançou campeonatos de skins, beleza mano? Quem fazia melhores skins, etc, vai tá ganhando um bônus, uma premiação, coisa do tipo Deixa eu só conferir uma coisa aqui antes É o seguinte rapaziada, basicamente o que eu vou falar pra vocês Eu vou deixar um site, um site não, um link na descrição pra vocês ou nos comentários fixados, porque eu não gosto de link, eu odeio link, represa o link, o YouTube represa o link Mas antes de começar esse vídeo rapaziada, pelo trabalho que eu tô arrumando aqui com vocês Deixa o likezão aí, se inscreve no canal pra dar aquela moral, porque aí eu vou fazer a parte 3 Que a parte 3 é o ponto final, cara, pra mim, mano, pegar os detalhes, etc, mano, um bagulho Mano, deixa o like e se inscreve aí, demorou? É o seguinte rapaziada, tamo aqui ó, com essa pastinha Essa pastinha vai conter SG, M4A4, M4A1S, Galear, Famas, AUG, AK45, entendeu? Você pode escolher, ah Daniel, eu quero personalizar uma AK, aí você vai baixar AK Ah Daniel, eu quero personalizar uma Galil, tem uma ideia que a Galil vai ficar top, entendeu? Então você pega a Galil, entendeu? Vamos tentar rapaziada, eu vou tentar editar pra vocês um M4A4, porque M4A4 tá sendo muito fácil Da galera, é, digamos que, né, tá, sei lá, mano, tá aceitando na Valve, né? Supondo que eu aceite, né, mano, aí a gente fica aí que milionário Meio milhão já dá pra ficar, já dá pra ter uma grana, né? Ó, aí você vai baixar ele, vai vir no modo in-ra, tá? Vai vir no modo in-ra, tô com o Photoshop aberto aqui, inclusive os grupos do Discord Vamos pegar aqui a M4A4, ó, é o seguinte, ela vai vir nesse formato aqui, entendeu? Deixa eu baixar, deixa eu extrair ela aqui para a área de trabalho, né? Pronto, ela tá aqui extraído e tem o... Vocês têm que entender o seguinte, ela tem, digamos que, um tipo de arquivo, entendeu? Como assim tipo de arquivo? Ela é o arquivo TGA, tipo, não tem os arquivos que são PNG, etc Essa aqui são TGA, que são arquivos que são picotados e partes do negócio, entendeu? Aí você vai ter que ter o Photoshop, rapaziada Mano, pra baixar o Photoshop é muito simples, entendeu? Você não precisa pagar quase nada, é simplesmente simples, entendeu? Vamos clicar aqui pra abrir esse ponto TGH E aqui está a nossa M4A4, certo? Você pode destravar aqui a abinha E aqui, mano, você pode ver que tem vários detalhes, cara Vários, vários, tá vendo? Isso aqui é cada décimo e cada centímetro da M4A4 É assim, cortado, entendeu? Particularmente cortado Eu só estou querendo entender qual parte que é qual parte aqui Tentando pegar uma visão Vamos lá, vamos estudar isso aqui, ó Aqui teve um desenho no Paint, certo? Aqui teve uma puta ilustração Você pode fazer uma ilustração pra você próprio, entendeu? Você pode desenhar no Photoshop Ó, vou selecionar o Paint, entendeu? O melhor jeito possível você seleciona o Paint E aí, mano, você pode dar um CTRL C, CTRL V Aí você vai ter só a camada do Paint Se você apagar aqui, você só vai ver o Paint, entendeu? Então você pode pintar o Paint De uma forma que você quiser aí Deixa eu ver aqui, ó Uma cor aqui que a gente poderia pintar o Paint Vamos pegar uma noção de qual skin que a gente vai fazer Qual cor? Eu vou fazer uma skin, mano Véi, laranja, cara Laranja é o esquema, véi Ó, aí eu vacilando Aí você vem na ferramenta de pintura, certo? E lança aqui um laranja, ó Você pode pintar por laranja, ó Laranja, laranja, laranja Mas vocês vão entender o que a gente vai trabalhar ainda, mano Aqui eu tô fazendo mais É só pra tentar te ensinar pra vocês, mano Você pode colocar desenho também, tá ligado? Quer ver, ó Você só tem que tomar cuidado Pra não pegar, tipo, arquivos Que podem ter direitos autorais, entendeu? Desenhos PNG Carabos, véi Bob Esponja Vamos ver se o Bob Esponja vem pra lá O Bob Bob pra cá, véi Ah, já dá pra... Ih, o Bob Bob tá... Hum... O Bob Bob tá meio zicado Então vai ter que tirar Ó, Z pra dar zoom Entendeu, rapaziada? Vamos tirar aqui Eu só tô dando exemplos, tá, rapaziada? Eu só tô dando exemplos, véi Porque tem muita gente que vai falar Não, Bob Isso aqui, esse Bob Esponja aí Ele é... Ele tem direitos autorais Putz, mano Eu vou ensinar vocês uma coisa mais fácil Mano, ó Tem duas ferramentas pra corte, véi Tem essa ferramenta aqui E tem essa ferramenta outra aqui, ó Ela aqui, o foto dessa aqui Que você vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas vai ficar um corte mais perfeito, tá ligado? Essa é a realidade Então vamos cortar isso aqui tudo Entendeu? Aí você dá um ctrl-c, ctrl-v, pá Aí retira o fundo dele Ficou meio zoado? Claro que ficou, né? Principalmente nessa aba aqui Mas é porque tá com zoom também, né? Tá com zoom também Mas aí, ó Tirou as partes zoadas Em cima, pronto Tirou Você tem que dar uma remodelação, rapaziada Entendeu? Você pode passar um pouquinho da borracha Entendeu? Pra tirar esse branquinho aqui Entendeu? Você vai arrancando branquinho pra lá Branquinho pra lá Ó, dá-lhe, dá-lhe, véi Ó, ajustar na tela Tiramos ele aqui, mano Nós pode lançar ele aqui assim, ó No paint, tá ligado? No paint mais ou menos assim E... pronto, véi Ele já tá lá no seu paint da M4 Entendeu, mano? Você pode continuar pintando isso aqui Inclusive, eu vou ter que fazer uns detalhes aqui a mais, né? Que é essa camada 2 aqui Vamos selecionar ela Vamos selecionar por completo, pai Porque, ó Não, essa camada é só isso aqui Eu acho que eu vou pintar ela toda Que aí eu posso fazer um negócio melhor depois, tá ligado? Vamos aumentar ela mais aqui pra pintar fácil Ah, não Ficou pegando... peguei a borracha, mano Putz, véi Peguei... aí, ó Pronto Já pintei de volta já Agora tá toda laranja, certo, rapaziada? Aí você pode selecionar essa parte toda aqui, entendeu? Que é melhorzinho assim também Eu só tô dando exemplo, mano Não vai ficar a melhor coisa que tem, não, entendeu? Você pode selecionar essa parte aqui Entendeu? Ó Seleciona essa parte toda Colora ela de outra cor Entendeu? E o Bob Esponja entra aqui Aí fica um bagulho meio assim, tá ligado? Mano, não tá ficando dos melhores, véi Mas tá dando um tchan, né? Tá dando um tchan Esse aqui é só o paint da nossa M4, mano Isso aí você vai dar um trabalho Insanamente insano, né, véi? Essa é a realidade Esse aqui é o mini paint Esse aqui tem mais um outro paint, entendeu? Ctrl S pra salvar Entendeu? Área de trabalho Vai ter que salvar ela em TGA Você salva ela do mesmo jeito, entendeu, mano? Salvou Coloca 24 pixels Ok Salvou Aqui ó, você pode vir cá, ó Fazer o download desse programinha aqui Entendeu? Esse programinha aqui nosso A gente vai fazer o seguinte Nós vai transformar O arquivo Criar Distractor Instalar Fini Ó, basicamente esse programa é da seguinte forma Esse programa vai transformar a nossa M4 Que a gente já tem No arquivo da Valve Que é o formato VTF, entendeu? Basicamente então Depois de vocês terem instalado esse programinha aqui Que é o VTF Edit Você vem aqui em Filing Import Beleza? Você vai na área de trabalho No caso que foi aonde que a gente salvou A nossa M4A4 do Bob Esponja Você dá um OK Certo? Vai carregar aqui Da maneira que tem que ser carregado Deu até uma travada no programa Mas tudo bem Você espera um pouquinho E tá aqui nossa cá Ela tá com um pouquinho de zoom Eu não sei se dá pra tirar o zoom Mas dá sim, mano Eu não sei mexer muito nesse programa Ó, a cá do nosso Bob Esponja É o nosso Bob Esponja ali Aí você vem aqui em Save, né? Aí você vem em Área de Trabalho Você coloca um nomezinho Pode ser AK mesmo, entendeu? Mas você tem que salvar nesse arquivo .vtf, entendeu? Salvou Aí o que você vai fazer com esse arquivo, rapaziada? Você vai recortar Pode recortar Se você quiser deixar a cópia Você pode copiar Vem na Steam Botão direito no Ctrl-Strike Mano, você pode fazer O que eu nem falei, velho Essa é só a base, entendeu? Se vocês deixarem muito like Porque só nesse vídeo já tem uma hora que eu tô gravando Tá ligado? Aí você vem na pasta do CS, entendeu? Pode jogar aqui no início da pasta do CS Ó, AK.ETF, né? Agora a gente vai lá pro CS Que eu vou mostrar pra vocês um bagulho bem top Entendeu? E usa esse comando aqui Workshop Que eu já falei no último vídeo Custom Paint Job Beleza, rapaziada? Você coloca o Custom Paint Job Você clica aqui em Close Partner E vai ter nossa casinha aqui, tá ligado? Aí você abre E tá aqui O que você vai fazer, velho? Você vai voltar isso aqui tudo pro zero Tá, mano? Tudo pro zero Tudo zerinho aqui, ó E aí? Deixa eu colocar aqui na bancada Tá vendo que tá meio zoado, mano? Olha pra você ver, velho Que zica do bagulho, velho Deixa eu voltar aqui Desgaste Mano Eu acho que nós Ah, nós colocou a AK-47 Mango, mangó, velho Que nós colocou a AK, velho Não é AK-47, não É M4A4, velho Deixa eu falar assim, velho O que que deu aqui que eu não entendi, mano? Aí você vai Aí você vai escolher a AKzinha Eu salvei como AK, né, mano? Que vacilão, velho Mano, será que eu pus Lá atrás, velho? User Nomad Ah, tá, entendi, mano Aqui 255 Tá Ô, meu Deus do céu Que dificuldade, mano? Que dificuldade, velho Ignore size Tá aqui, ó Segundo aqui, ignore size Olha só se não é nosso M4 Do Bob Esponja Que que é isso, Dani? Que que é isso, velho Mano Ô, velho Cara É aquela coisa, mano Você quer o papo? Você pode colocar Star Trek, tá ligado? Mano Você quer o papo? Não ficou feia, velho Se eu tivesse fazendo todos os detalhes, etc Mano Mas, ó Cara Esse foi um dos pequenos Mano Assim, rapaziada Eu vou fazer de uma forma melhor Exibir etiqueta de name Olha lá Mano Ia ficar bonitinha a casinha do DN, velho Agora É o negócio, rapaziada É vocês desenvolver Tá ligado? O negócio é vocês desenvolver Olha lá Tem os níveis de desgaste, entendeu? Bob Esponja Como é que vai ficar Mano Assim Pra mim fazer a base Só pra explicar pra vocês Como é que funciona, entendeu? Então deixa o likezão pro DN, mano Faça a skin que vocês quiserem Da forma que vocês quiserem Manda pra mim Vai ficar uma coisa melhorzinha Pra vocês entenderem Mais fácil E aí A gente finaliza ela Da forma que tem que ser finalizada Vai ficar bonito demais, rapaziada A skin do Bob Esponja, pai Mano Vai ficar top, cara Arrasa pra cima Deixa o likezão Se inscreva no canal E se tiver, mano 300 likes aí Nós faz a parte 2, demorou? É isso aí Valeu Falou E fui